Estamos ao vivo e o tema da live de hoje é como ter sucesso na medicina esportiva. Uma live extremamente enriquecedora pra você, colega médico, que já atua ou deseja atuar na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia. E eu vou ter o maior prazer em dividir essa live com o meu amigo e aluno do curso Inteligência Anabólica, Dr. Caio Araújo, que é médico, atua dentro da endocrinologia e da medicina esportiva e está tendo muito sucesso na sua região de atuação. Pra quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, eu também sou professor, eu sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico. Mas, Dr. Jorge, você ensina médico a prescrever bomba? Óbvio que não, isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o médico pode proporcionar pro paciente. Eu ajudo esses colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico pra justamente esses colegas saberem tratar o paciente que é usuário. Isso tudo com ética profissional e com assertividade. É muito simples, pessoal. Mais resultado pro paciente é mais resultado na sua carreira profissional. E aí sim você consegue atuar de forma exclusiva nos atendimentos particulares. Porque os atendimentos particulares, eles te dão liberdade. Tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito geográfico, principalmente por causa da telemedicina, e também no âmbito de tempo. Então eu vou chamar aqui o Dr. Caio pra gente passar pra vocês vários insights de como ele obteve o seu sucesso na sua área de atuação, quais foram os desafios, né? E qual a dica que o Dr. Caio daria pra vocês aí pra que a gente consiga transmitir o máximo de conhecimento aí pra você, colega médico. Vamos lá. Já chamei aqui. Não sei se deu certo. Deixa eu convidar o Caio aqui. Vamos ver. Ô Caio, não tá dando certo aqui, cara. Acho que não deu certo aqui de convidá-lo. Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui pra entrar ao vivo com você, mas não tá respondendo. Eu acho que você vai ter que sair e voltar novamente. Vamos lá. Acontece, pessoal. Então, pessoal, durante toda essa semana, essa semana tá ocorrendo um aquecimento, né, para o workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento que vai acontecer na semana que vem, entre os dias 30 de maio a 5 de junho, onde eu vou, através de... Dentro dessa semana, eu vou dar insights pra vocês, pra que vocês consigam viver exclusivamente com atendimentos particulares na área esportiva. Então, o link tá na bio, participe gratuitamente. Meu querido, grande prazer estar dividindo essa live com você. Como é que você tá, Doutor Jorge? Tudo bom? Pô, é melhor agora, cara. Que legal. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Beleza, cara. Ó, grande prazer estar revendo. Imagina, o prazer foi meu. Fiquei até surpreso. Falei, poxa, que honra. Que honra participar aí da sua live. Fiquei muito contente aí com o convite, viu? Beleza, cara. Olha, grande satisfação é a minha, pra gente poder ajudar, né? Os colegas médicos aí. Contar um pouco da sua história, da sua trajetória de sucesso aí dentro da medicina, principalmente dentro da medicina na área esportiva. Então, eu fico muito feliz aí em estar contribuindo também. Que legal, Doutor. Jorge, eu vou primeiramente, sim, me apresentar um... Eu sou o Luiz, eu sou o Caio, né? Eu sou médico, já tem alguns anos. Primeiramente, assim que eu me formei, eu gostava muito dessa área esportiva, sempre gostei de fazer exercícios físicos, sempre gostei de me exercitar. Então, eu vi essa área como uma área que eu me identifiquei bastante. Então, assim que eu me formei, eu já fui fazer a nutrologia, me especializei na nutrologia. E comecei a atuar nessa parte da linha esportiva, né? Do performance, pacientes também com emagrecimento. Então, eu comecei a fazer essa atuação nesse rol de pacientes. Mas eu sentia que faltava alguma coisa, sabe, Doutor? Então, eu comecei a entender um pouco mais, abrir um pouco mais o meu leque. Foi aí que eu fiz a minha graduação em endocrinologia. E aí, eu consegui abrir um pouco mais o leque, consegui identificar alguns gatilhos que estavam limitando a minha carreira, de um certo modo. E comecei a atuar no meu consultório e conseguir atrair pacientes, né? Nessa linha esportiva, na parte da obesidade. E vim aqui também trocar figurinhas aqui com você também, trocar experiências. É bem legal a gente estar batendo esse papo aqui. Perfeito. E se a gente pensar numa ordem até cronológica, Caio, por que da medicina, cara, na sua vida? Ah, eu acho que foi muita afinidade, sabe, Doutor Jorge? Eu acho que, assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu sempre me identifiquei desde jovem. Então, assim, era uma coisa que eu sempre botei na cabeça que eu precisava fazer medicina, eu precisava e fui atrás do meu sonho. E graças a Deus é que estou aqui hoje muito bem, né? Assim, não tenho... Tem dias difíceis, tem os dias de glória, né? Como dizem. Mas é aquela coisa que você... Quando você faz o seu trabalho com amor, os dias difíceis, assim, se tornam mais amenos, né? Se tornam mais tranquilos. Então, isso é bem importante. Exatamente, cara. E eu vejo muito que o médico ou estudante de medicina, ele tem essa característica em comum, né? Do altruísmo, né? De querer ajudar, né? De querer fazer o bem para a pessoa. Então, por isso que muitas das vezes, né? Tirando até mesmo a parte que vai ter um interesse muito financeiro, né? Na escolha, né? Do estudante... Do pré-vestigulando a prestar medicina. Esse é um fator também que faz com que as pessoas escolham a medicina. Mas isso acaba... A parte altruísta acaba sobressaindo sobre a questão financeira. Pelo menos que eu vejo como característica, né? E esse interesse que você teve aí em relação à área esportiva, ele surgiu durante a trajetória dentro da medicina mesmo? Ou foi após formar? Olha, é interessante você falar isso. Porque eu acho que foi durante a minha carreira acadêmica na medicina, eu sou um ex-obeso. Eu sempre falo assim, eu sou em remissão da obesidade. Então, eu sempre me cuido, né? Eu tenho uma remissão. Então, a gente entende hoje em dia que a obesidade é uma doença. Então, é uma doença crônica. E ao longo do momento em que realmente eu comecei a fazer os estudos na medicina, eu vi o impacto que isso geraria no meu futuro, né? Então, eu falei, cara, quer saber, eu vou mudar a chave e comecei a ter resultados, comecei a ter respostas. E sempre fui pesquisar, sempre fui assim, vários profissionais, nunca tive resultados, nunca foram tão satisfatórios. Então, era muito interessante eu ver essa parte que eu analisava e via que a pessoa que, assim, eu não conseguia me identificar. Então, ao longo do tempo eu falei, cara, quer saber, eu vou estudar esse tema e praticar comigo mesmo. E foi indo e eu vi que foi dando resultados. E eu comecei a pegar de mim como exemplo para mostrar para as outras pessoas, né? Para mostrar no meu consultório, no dia a dia, que é possível, que é possível manter-se numa vida de um estilo saudável, numa vida de um bem-estar saudável e manter-se de forma sustentada, né? Perfeitamente, cara. E o bacana dessa área, dessa área relacionada ao esporte, que ela se torna muito, muito linkada com o nosso estilo de vida, né? Essa é uma das premissas básicas que eu tento discutir com um aluno que quer ingressar nessa área. Não adianta, né, Caio? Você tem que viver o lifestyle, né? Para você falar sobre alimentação, cara, você tem que fazer dieta. Para você falar sobre treinamento, orientar o que é bom, o que é ruim, a procurar um treinador, se avaliar se esse treino está adequado, ainda que não é a nossa expertise para escrever um treino, mas você tem que avaliar um treino ali. Mas você tem que ter o conhecimento, né? Exatamente. São os gatinhos do não sucesso, né? Se você, às vezes, você tem um paciente que ele jura de pé juntos que ele está fazendo tudo certo, mas se você não entende, não tem esse conhecimento de que os pilares é um bom treino, uma boa alimentação, essa parte inteira, você vê ali, se você tem esse conhecimento assim, você fala, cara, esse cara não está treinando muito bem, ele não está fazendo uma dieta muito legal. Se você já pega esses feelings, né? Com expertise que ele consegue desenvolver ao longo do tempo, né? Exatamente, cara. Então, por isso que eu falo. Quer entrar nessa área, cara? É preciso que você viva também o lifestyle, né? Que você tenha isso muito linkado ao seu estilo de vida. O seu estilo de vida esteja linkado com o trabalho e o seu trabalho esteja linkado com o estilo de vida, né? E, Caio, dentro da sua ingressão aí nessa área esportiva, seja num primeiro momento na nutro e num segundo momento na endócrino, isso tudo a endócrino, né? Voltado para essa área esportiva, né? Porque você não foi muito para a parte clínica, né, da coisa, né? Você foi mais para a parte esportiva, né? Também, também. Também, né? É, também. Eu acho que eu tenho um público bem abrangente, sabe? Certo. Assim, eu acho que eu tenho um público que se identifica muito comigo pelo meu próprio lifestyle, pelo meu estilo de vida, que eu gosto de exercitar, gosto de fazer exercício, gosto de mostrar dieta aqui nas redes sociais. Mas também tem um público, assim, da parte da diabetes, da parte de tireoideopatia também, que gosta muito, assim, do que vai bastante no consultório, né? Eu tenho um leque bem legal, assim, em relação ao nicho de pacientes que eu atuo, né? E, ao ingressar nessa área esportiva, quais foram os principais obstáculos, né, para você em relação a se posicionar no mercado de trabalho, a captar pacientes dentro dessa área relacionada a esporte? Olha, eu acho que muito é dos conceitos, né, enraizados, muitas vezes, né, que existem na própria medicina, né, que é aquela questão que a gente sempre conversa no curso, que é os paradigmas que a gente está quebrando no seu curso, né, Jorge? Então, esses paradigmas, eles são muito importantes, porque eles já vêm de uma cultura já um pouco enraizada. Então, quando a gente fala, eu sempre lembro, assim, de algumas frases que você fala, assim, que já é um insight para mim, que é o seguinte, você não pode simplesmente você deixar, você ter o preconceito daquele cara que está usando algum hormônio, que quer uma ajuda, e você simplesmente taxá-lo, né? E você, ao contrário, você tem que acolher aquele paciente. Acolher? Você tem que acolher, não adianta, você tem que acolher o paciente, porque ele, sim ou sim, ele vai usar, ele vai fazer o uso das medicações, às vezes, underground, de forma equivocada, e se você não tem esse conhecimento, se você não tem essa expertise, você está deixando de ajudar aquele paciente, né? Então, a gente volta naquele mesmo mecanismo altruísta, né? Que a gente precisa acolher esse cara, precisa ajudar ele, né? Que a gente possa estar conduzindo de uma forma que ele não faça tantas coisas nocivas a ele mesmo, né? Então, isso é uma coisa que foi um paradigma bem interessante, assim, que virou um pouco a minha chave, que é isso. É um dos preconceitos que a gente tem na sociedade, que comecei a ter essas modificações, através de ter mais conhecimento, é muito importante em relação a isso. Então, quando a gente começa a adquirir mais conhecimento, a entender um pouco mais do... Voltou. Voltou, voltou. Então, isso é bem importante, sabe, doutor Jair? Então, assim, quando você realmente entende do que é falado, as coisas fluem de uma maneira mais leve, né? Exatamente, cara. E isso vai muito também do preconceito, né? Que é realizado, tanto socialmente e também dentro do próprio tradicionalismo da medicina, né? Você formou em qual faculdade mesmo? Eu formei na faculdade latino-americana. E aí, eu revalidei na UFJ. Perfeito. Então, dentro da sua... Da área acadêmica mesmo, como que foi a sua experiência no ensino em relação à parte hormonal? Como é que jogaram isso pra você? Como é que ensinaram isso pra você? Ou se teve ou não? Não, é... Teve, mas é uma questão que, se você analisar, assim, num fundo acadêmico, não é tão discutido, não é tão aprofundado, né? E, na verdade, é mais desmistificado, né? Aquelas questões, assim, de... Não, o uso é muito limitado. Então, quando a gente analisa na parte acadêmica, realmente, o uso, ele fica muito limitado a poucos pacientes, indicações poucas. Então, a gente vê essas questões sendo... Mas eles não... A gente não consegue abordar o paciente que usa de forma recreativa. Isso não é abordado. Não é abordado, né, cara? A gente não sabe conduzir. Então, a gente sai de uma faculdade sem saber conduzir a um tipo de paciente como esse. Então, você tem que estar realmente aprofundando o seu conhecimento nesse âmbito pra que você saiba que, na realidade, é outra coisa. No dia a dia, no consultório, é diferente, né? As buscas e as queixas dos pacientes é totalmente diferente, né, Jorge? E hoje, cara, é o que eu falo. O médico, ele quer... Uma vez que ele se posiciona, ele fala, realmente, eu quero atuar nessa área esportiva. Eu quero trabalhar com performance. Eu quero trabalhar com emagrecimento, com hipertrofia, basicamente. Cara, é impossível, hoje, na conjuntura atual, ele atuar sem entender sobre hormônio esteroide. Porque vai ser uma parcela significativa de pessoas em uso, que é importante que você saiba tratar, ou que, mais cedo ou mais tarde, pessoas que não usam vão te questionar sobre um possível uso. Não sei se você tem essa percepção no seu consultório. Conta pra gente a sua experiência em relação a isso. Muitas vezes, assim, no meu consultório, a gente já vê... Aí existe uma questão muito importante, que é o underground, né? Aquele paciente que já vem usando. Aí já entra um outro ponto, que é aquele paciente que ele já vem usando e já vem com alguns efeitos colaterais não desejáveis. Isso. Então, a gente vê muito, assim, no meu consultório, principalmente, eu vejo muito mais essa frequência. E muitas vezes, assim, pacientes mulheres que vêm querendo realmente saber sobre a questão de uso de hormônios e tá chegando numa certa idade. Começa a ter sintomatologia. o próprio... E aí a gente começa a analisar o uso, os critérios, né? Mas, no ponto de vista hormonal, a gente percebe no sexo masculino, o cara já vem usando, né? O cara já vem usando alguma coisa e ele vem já com alguns efeitos colaterais não desejáveis. Então, a gente precisa, na verdade, fazer uma retrospectiva, né? Isso. A gente tem que consertar alguns erros pra tentar fazer um manejo mais adequado, né? com uma saúde melhor pra aquele paciente, né? E muitas vezes, tá usando muita coisa e eu sempre falo assim, sabe, Jorge? A frase que eu sempre falo com meus pacientes, menos é mais, né? Perfeito. Porque, assim, às vezes você não precisa usar tanta coisa, mas ter mais efeito. Menos medicações, mais o básico. Faz a dieta, mais treino intenso e assim por diante. Se você fizer o feijão com arroz que eu falo, realmente funciona, né? O básico funciona. e não titular que uma testosterona vai ser a solução sem a gente fazer, realmente, o dever de casa do básico, né? Perfeito. Perfeitamente. E dentro dessa linha que você veio explorando, essa questão até mesmo de já chegar o paciente em uso do underground e você até mesmo por uma questão até mesmo de proximidade, né? Do Paraguai, você muito mais recebe isso com muita frequência, né? Eu acredito. Sim, sim. É, aqui no Mato Grosso a gente está aqui nessa região, então a gente realmente, assim, tem um público mais selecionado nesse âmbito, né? Então, é, por isso que eu faleci dessas incidências, desses índices, para mim, é um pouco maior. E é um paciente que, eu tento explicar também para os colegas médicos que é um paciente que ele tem o seu perfil, né? Assim como existe a ginecologia que vai atender a paciente do sexo feminino que tem uma característica, né? Atender uma mulher, você tem que ter algumas perguntas estratégicas, você tem que ter um linguajar adequado. Atender uma criança na pediatria, também você tem que se adequar àquele público específico. Assim como você atende na geriatria, o idoso também tem umas perguntas estratégicas, tem um linguajar específico que você tem que aplicar nesse idoso. O usuário de esteroide, ele também tem um perfil. Ele é um cara fuçador, né, Caio? Ele é um cara que ele já chega informado. Então, é um cara, por exemplo, que se ele chega falando muitos termos que ele entende muito, só que o conhecimento dele é todo embaralhado, né? Então, ele entende por alto, assim, de orelhada, ele aprende, mas é todo embaralhado. Ele é um cara que ele chega falando muitos termos ali, corriqueiros, ele vai chegar falando que tá usando uma bold, que tá usando uma trem, que tá usando uma dura. Então, se o médico não tá atento a isso, mas o que é bold? E o que é trem? O que é acetato de trembolona? O que é lantato de trembolona? Ele tem que ter essa noção. Só que é um paciente que, como ele chega muito informado, não é qualquer coisa que você pode falar pra ele. Imagina se você fala, não, porque tribulus é um esteroide. Cara, você vai perder esse cara? Sim. Você vai perder esse cara, porque ele já chega muito bem informado. Só que o tipo de informação que ele adquire são em fontes ruins e a informação dele é toda embaralhada. Então, cabe ao colega médico organizar essa informação pra proporcionar, ainda que dentro do uso, né, que muitas, na maioria das vezes, nós vamos trabalhar na contenção de danos desse paciente, só que é importante que a gente consiga estruturar, né, esse tipo de conhecimento na cabeça do paciente. Falar, cara, vem cá, deixa eu desenhar aqui como é que é o eixo hormonal. Ó, essa ginecomaxia, ela tá acontecendo por causa disso e disso e disso, né, e assim por diante. É, é muito interessante você falar isso, Jorge, que é justamente isso. Ele já vem alguns conceitos preliminares, só que você precisa realmente falar do básico. Você precisa falar do eixo hormonal, da, eu sempre falo, sempre falo, pô, se lá vai o Jorge escrever, lá vai o Jorge desenhar o eixo de novo. E é isso, mas é aquilo mesmo. É aquilo mesmo, é aquilo mesmo, sabe? Porque toda aula, quando a gente tá ali na plataforma, aí eu falo, o Jorge vai escrever quem fala, não deu outra. E é isso, cara. Quando a gente fala sobre o eixo hormonal, sobre o entendimento dele no dia a dia, ele consegue ter uma coisa mais clara e não só isso, você transpassa mais confiança pra ele. Então ele consegue aderir melhor ao seu tratamento, às suas orientações, é diferente. quando você não tem esse tipo de conhecimento, você fica ali meio vago, ele vai falar, doutor, eu tô usando aqui o Masteron, aí você fala, e o que que é isso? Se você não... É, já pensou? Cara, se você já... Você fala, pô, o cara tá perdido, não tem porquê tá falando, então eu vou nem falar o resto que eu tô usando. Exatamente, cara. Entendeu? Então assim, cara, se você fala, tá bom, vamos lá, primeiro você acolhe aquele paciente, você entende, você não julga, né? A questão do não julgamento é muito importante pra que você realmente consiga ajudar esse paciente e você começar a falar dos básicos, das cascatas, então, da origem da testosterona, Toda aquela parte bioquímica, então é importante você mostrar isso pro paciente, que ele consiga entender, você tá transmitindo segurança, e aí a gente consegue justamente, essa frase que você falou é muito clara, contenção de danos, e você conseguir mostrar isso, o que que cada medicação, o que que cada função função de cada tempo de vida média, questão de absorção, questão de via de administração, o que que ele tá usando, o que que ele não tá, o que que pode implicar, o que que não pode, isso é muito importante, né? Então a gente transmitir esse tipo de conhecimento pro paciente, você ganha esse paciente, e aí você vai voltar a falar sempre do básico, porque ele vai conseguir ter resultados voltando do básico, voltando a treinar um pouco melhor, voltando a fazer uma, cara, vamos mudar um pouco essa tua dieta, vamos mudar, esse teu treino não tá legal, então é um conjunto de muitas coisas, né, Jorge? Com certeza, cara, com certeza, e é, frisando isso, o básico que é o que funciona, né, cara? E dentro também do atendimento ao usuário do seróide, eu também pontuo a crescente, né, demanda do público feminino, né, e o público feminino vem usando cada vez mais, o público masculino sempre é superior, ele é mais destemido, ele é mais sabichão, ele não tem tanta objeção pra quebrar, o público feminino, ainda que é um público mais medroso, é um público mais cuidadoso, né, com a sua saúde, mas é um público que vem em ascensão, e é importante também que o médico domine essa parte da ginecológica, né, da coisa, tanto idócrina quanto ginecológica, porque isso vai ser fundamental, porque o homem, ele tem esse objetivo estético assim como a mulher tem, só que colaterais no homem tem uma significância diferente de colaterais na mulher, o homem, às vezes, ele tá crescendo, se tiver um espinho, ele espreme, foda-se, a mulher tem que não perder que a rapa, né, ainda que ele preocupa, mas ele, o benefício do ganho tá sendo superior do que esses colaterais, mas você tem que entender que uma espinha para a mulher significa muito mais do que uma espinha para o homem, né, então é importante que o médico saiba lidar, e aí vai uma grande oportunidade para a médica, né, para a médica que atua também na área esportiva, porque a mulher, ela vai ter mais confiança de procurar uma médica que entende sobre aquilo, assim como o homem, ele vai se sentir mais confiante consultando com você, até mesmo para ele se abrir da parte sexual, falar que está broxando, falar que está tendo uma ejaculação precoce, né, ele vai se sentir mais confortável, né, então eu vejo também esse cenário da mulher, né, e é interessante que tem até estudo para isso, Caio, que o homem, a maior aquisição do homem em relação ao hormônio esteroide é a internet, né, a internet ele compra, bem, é muito fácil hoje comprar, já a mulher, a principal fonte são duas, é o personal, né, então a gente vê a influência do personal, do treinador dela sobre esse quesito e é o namorado, porque muitas vezes o namorado já está ciclando, o namorado já está usando ali já há um tempo, libido alto, o cara está desenvolvendo, então ele força a mim não usar, e muitas vezes até drogas que não são adequadas para essa mulher usar, drogas muito androgênicas, que essa mulher vai virilizar, ela vai bater no seu consultório procurando ajuda. Não, isso acontece, Jorge, e assim, é muito importante mesmo isso, a via de busca que elas adquirem, é isso que você falou mesmo, muitas vezes é um personal que fala, cara, funcionou ali, vamos usar isso aqui, vai dar certo, e começa a ter os efeitos colaterais, e a principal, eu acho assim, que o principal que as pacientes elas vêm ao consultório é a acne, sem sombra e dúvidas, para mim assim, é bastante, elas usam, e aí começa a ter muita acne em região facial, doxal, e querem que a gente resolva, e aí chega... Vamos lá, Caio, pergunta, vamos supor, quero entrar nessa área esportiva, quero aprender sobre esteroide, qual que é o top 3 para o cara de demandas que vai chegar no consultório? Acne? Acne, disfunção erétil, sexual, sexual, vai ter também a alteração de humor, muitas vezes, frequente, alteração de humor, a questão da mulher, queda de cabelo, muita queda de cabelo, então assim, alterações dessas questões são primordiais, né Jorge? É isso que eu falo, cara, você tem que pegar por prioridades, você tem que entender a prioridade, até mesmo para você focar o seu estudo, é lógico que você tem que estudar coisas que o paciente não vai estar ligando, por exemplo, o paciente, ele vai se preocupar com coisas que ele vê ou coisas que ele sente que impactam a sua autoestima, é uma queda de cabelo, é um aumento de oleosidade, com o aparecimento de acne, é uma disfunção erétil, é uma ejaculação precoce, é uma queda de libido, ou seja, coisas que ele percebe que vão impactar a sua autoestima, principalmente com estético, só que o paciente, ele não vai se preocupar com coisas que ele não vê, do tipo, ele não vai falar assim, nossa, hoje o hematóxido bateu, viu? Hoje eu bati uma deslipidemia, por quê? Porque na cabeça dele isso não é grave, só que nós, como profissionais, nós temos que estar atento que as questões relacionadas à questão cardiovascular, são as mais relacionadas com morbididade, ainda que ele se preocupe com coisas estéticas, mas uma queda de cabelo não vai matar esse paciente, E aí eu te pergunto uma coisa, e quantas pessoas você acha que faz algum exame que não passa no consultório? Nossa, cara, isso aí, é um número absurdo, existem estatísticas, existem revisões sistemáticas que mostram que cerca de 3,3% da população mundial, lógico que esses estudos têm viés, é usuário de esteroides, estamos falando de milhões, milhões de pessoas, só que se a gente pegar esses milhões, até mesmo por questões observacionais, eu acredito assim, que questão assim, é de 20% que passa, tem até alguns estudos, algumas metanálises que vão mostrar que, se não me engano, o homem, ele tem uma procura de 18, 11,2% dos homens procuram o médico, só que, se ele não procura por um fim de redução de danos, mas, sendo mais tarde, ele vai procurar para um fim curativo, né? Então, e que isso vai sair mais caro de todos os âmbitos, seja do âmbito financeiro, na questão até mesmo de tempo, de emoção envolvida, de preocupação envolvida, né, cara? Isso é muito frequente, e a gente vê, eu vejo muito isso, sabe, Jorge? Então, assim, quando a gente vê, quando, por exemplo, nós temos esse lifestyle, a gente vê os ambientes que a gente frequenta, né? Opa! Quantas pessoas, quantas pessoas a gente vê ali, usuários, e que a gente fala assim, cara, esse cara não está acompanhado, esse cara não está bem, esse cara, você consegue observar ali que esse cara, ele vai dar, ele é uma bomba relógio, né? Ele é uma bomba relógio, eu falo assim, que a qualquer momento ele estoura, ele vai dar problema, e a gente percebe isso nos ambientes que a gente vê. Mas isso que você falou é bem interessante a gente conversar sobre essas mulheres. Então, assim, a mulher em si, ela tem um padrão, né, Jorge? Bem diferente do homem quando ela vem buscar. Então, assim, a gente consegue orientar, a gente consegue, e eu sinto que na prática clínica, as orientações que a gente percebe, assim, as orientações que são dadas, elas conseguem ser mais aderidas pelo público feminino. Perfeito. Muito bom. Exatamente. É interessante esse quesito. O homem, cara, ele já chega mais informado. Sim. Então, não é qualquer coisa que você pode falar para um homem. E também, tem uma tendência dele não te respeitar muito. Você falou que ele usa X, ele está usando 3X. Ele te procura, ele sabe que ele deveria estar cuidando mais, mas você passa X, ele está usando 3. A mulher, ela é mais cautelosa. Ainda que o personal, o namorado, exerce uma influência muito direta nessa mulher, que ela nem se preocupa, porque o homem, ele escuta na academia uma tal de Durateston, ele vai pesquisar. Ele estuda, estuda, ele lê, lê lá no fórum, em fontes ruins, para ele utilizar. A mulher, ela tende a ter uma, um uso, assim, mais fácil quando ela é influenciada. Só que ela respeita mais o médico. Sim. Isso é muito interessante das questões das influências. É muito sobre a vitrine, né, Jorge? Então, se a gente analisa assim, ela vai ver muito a vitrine, ela vai ver aquele namorado, o próprio personal trainer. Quando ela vê a vitrine, a rede social... Pô, os caras estão ali com shape legal, os caras estão com hipertrofia legal, os caras estão... Acho que vai dar resultado em mim, mas ela está esquecendo do que eles estão usando, né? Que não é a mesma coisa para elas, não vai ser o mesmo efeito, não vai ser o mesmo mecanismo de ação, né? Mas essa influência é muito forte, né? Essa influência é muito forte. É, exatamente. E também a vitrine da rede social, né, cara? A rede social hoje exerce, né, uma grande influência para a mulher. Cara, você vai confirmar para mim, a mulher, ela chega no consultório, doutor, eu quero ficar assim, ó. Ah, sim, sim. E a gente fala na clora, cara, ó, você não vai ficar assim porque não é sob o biotipo, né? E falando em mulher, até um colega me mandou mensagem hoje, estava meio assim de mandar no grupo, ele me mandou, um aluno do curso, que ele recebeu uma paciente hoje que quando ele fez o exame estava dois mil e pouco a texto dela, né? Aí ele estava preocupadíssimo, o que que eu faço, né? Ai, cara, tem que tratar essa mulher, né, cara? Tem que continuar, tem que tratar do ponto de vista androgênico essa mulher, porque senão ela vai cursar com uma virilização muito intensa, né? Então, a gente, eu vejo muito já em si a própria virilização já estabelecida, né? Então, às vezes, um paciente já tem uma certa virilização, já vem, já em uso crônico de medicações que às vezes não tem conhecimento e acho que, por exemplo, e uma questão, Jorge, que eu não sei se você pega muito, que eu vejo muito que as pessoas, elas têm alguma associação de que os orais são mais fraquinhos do que os injetáveis, né? Exatamente. A pessoa usa altas doses de medicações orais achando que está numa mil maravilha e que não está usando nada injetável e aí começa a ter muita virilização. Isso no âmbito do público feminino é muito frequente. Isso. E até mesmo, vamos falar para um fim de tratamento mesmo. Quando você recebe, por exemplo, vamos pensar aí numa idosa pós-menopausa com deficiência androgênica, perda de massa muscular e osteoporose, ela, se você fala para ela que nós vamos fazer uma aplicação de decadurabolim, ela assusta, né? Porque parece que injetável... O sobriário não assustou mais que ela, né? Não é, cara? Meu Deus. Só que, por exemplo, talvez se você passasse um estanozoló oral que para essa mulher não seria adequado, ela tomaria de boa. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, nós temos que estabelecer isso. Por isso, da importância da informação que eu faço aqui, que você faz na sua rede social, informação. A gente tem que informar o público. Porque de informação ruim, cara, a internet está cheia, né? Está lotada, está lotada, cara. Isso é muito importante. E o médico, por si só, ele também tem que buscar, né? Ele tem que estar sempre consciente, estar sempre consciente de que as informações elas são muito voláteis. Então, elas estão sempre mudando. Então, a gente precisa estar sempre buscando conhecimentos mais atuais, mais atualizados, né? E eu vejo assim, Jorge, que o âmbito ali do nosso grupo é muito legal porque a gente troca muita experiência, né? Então, eu vejo que, às vezes, a gente vê essas trocas de experiência que são muito importantes. Então, são legais a gente pensar nisso. Que, às vezes, a gente tem ou todos ali estão em comum um certo conhecimento e a gente, na prática, no dia a dia, a gente consegue trocar experiências. É, cara, até porque vai chegar casos que eu não vou saber resolver. Vai chegar casos que você não vai saber resolver. Manda lá no grupo. Vamos se ajudar aí, né, cara? Vamos se ajudar ali para a gente poder proporcionar saúde para esse paciente ou para essa paciente, né? Então, cara, hoje, igual você faz parte aí do grupo, né? Inteligência Anabólica, onde a gente capacita o profissional médico nesse entendimento sobre hormônio. E, antes de entrar no curso, teve alguma coisa que estava te brecando, né? Por que você acabou entrando no curso Inteligência Anabólica? Cara, eu senti uma certa demanda, né? Se a gente analisa a nossa... nossos meios acadêmicos são um pouco ortodoxos. Então, a gente analisa, assim, um pouco meio enraizados, mas a gente analisa, a gente percebe que não tem esse viés prático. Então, quando a gente analisa, assim, ah, vamos nos congressos, vamos nos cursos, assim, mas a gente percebe que, assim, no dia a dia não condiz muito com o que você realmente vê na prática, né? As pessoas estão buscando, nos buscam, buscando realmente, assim, essa parte mais, assim, de informação e eu senti essa necessidade de estar bem formado, de estar realmente, ter uma expertise na parte hormonal e eu vi que, assim, se a gente for analisar, você fala, cara, não tem um curso, assim, abrangente, né? Então, eu vi, percebi que o seu era muito top e vi que, assim, você... A gente primeiro vai muito da questão do... A gente vê, assim, dos status, né? Eu até brinco, assim, a questão da autoridade do médico, né? Então, a gente vê a autoridade nas suas redes sociais e no seu conhecimento. Quem tem conhecimento consegue realmente transmitir conhecimento. Isso é um ponto muito importante. Então, quando a gente vê esse âmbito, a gente percebe, cara, o curso é bom. Então, a gente percebe que realmente isso não decepcionou, né? A gente... Eu, particularmente, gosto muito do curso. É uma plataforma, assim, que eu, às vezes, estou sempre revendo novamente, né? Vou reciclando conteúdo. Isso é bem importante. O médico está sempre se reciclando, né, Jorge? Porque o médico que fica parado, ele vira um médico medíocre. Então, a gente acaba tudo. Não pode parar. Não pode parar de estudar. Não pode parar de se atualizar. Então, é bem legal esse ponto pra gente, né? E como que o curso tem te ajudado nos seus atendimentos? Cara, bastante. O curso, ele... por si só, ele me dá uma certa organização. Porque eu percebi que você tem uma forma de organizar muito completa. Assim, coisa que eu não tinha, eu sou péssimo em me organizar. Então, por mais que eu tinha o conhecimento ali, eu tinha algumas coisas, eu não conseguia organizar. Então, eu percebi que realmente o seu curso, assim, você traz uma chave bem legal na questão de quesitos de organização. Então, isso faz porque eu pegue o meu conhecimento também, amplie ele, e consiga transmitir de uma forma mais fácil, né? Para os pacientes. Isso é bem tranquilo. É bem legal a gente perceber isso, né? E igual eu falei para você esses dias, assim, cara, às vezes, igual eu falei agora também, o... a conversa do dia a dia com os colegas é muito legal. A gente vê o que cada um está fazendo no seu ambiente e a gente percebe, poxa, legal, a gente está indo numa linha parecida, está legal, olha, o cara está aqui com uma experiência nova, está aqui, poxa, bacana esse viés que ele trocou ideia com o paciente, assim, a gente vai agregando mais conhecimento em prol do meu paciente, no caso, né? Sim. E outra pergunta também que os colegas fazem muito para mim é o seguinte, Caio, para eu ter sucesso, né? Nessa área esportiva, né? O que é fundamental que o médico tenha? Cara, eu acho que o primeiro de tudo é... Eu acho que ele tem que ser humano, sabe, Jorge? Eu sempre falo assim, eu acho que o médico ele tem que ser sempre humano, tem que acolher bem. O público que a gente está conversando é o público igual o que você falou, assim, a gente tem um público muitas vezes que já tem um pré-conceito estabelecido, então ele já vem com os conceitos ali bem enraizados e que você, às vezes, tem que mudar toda uma vertente para que ele possa realmente aderir os seus planos, as suas orientações. E mais que isso, assim, você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que ter esse conhecimento aplicado na sua prática. Porque sem esse conhecimento a gente não consegue transmitir e dar segurança para o médico, né? Eu acredito que se a gente tem esse acolhimento, se a gente dá esse acolhimento de forma conceitual e de uma forma magistral, você tem uma aderência muito boa do paciente, né? E esse foi um dos seus diferenciais, né, cara? Do seu atendimento, né, cara? É o que eu prego também. A gente ter esse lado do acolhimento, porque hoje o paciente, ele não está preocupado se o Caio fez USP, se o Caio fez, sei lá, Unicamp, ele não está preocupado em qual faculdade você fez. Ele está preocupado em qual curso de Harvard você fez. Ele está preocupado. Será que o doutor Caio sabe resolver o meu problema? E será que o doutor Caio, ele sabe me relacionar comigo? Ele sabe me acolher? Na hora que eu preciso dele, como é que ele me responde? Ou ele me deixa de lado? Isso que as pessoas estão carentes de profissionais humanos, profissionais que pegam na mão e falam, cara, eu estou junto de você. Não tem problema se você errou na dieta, não tem problema se você engordou, não tem problema, cara. Você pode voltar aqui quantas vezes quiser que as portas vão estar abertas. Eu acho muito comum, é muito comum quando o profissional, porque cada profissional tem um jeito, né? Cada profissional tem uma personalidade e se adequa aqui na rede social. Eu, por exemplo, eu tenho uma posição mais acolhedora, mais explicativa da coisa. Tem profissionais que gostam de bater, bater, bater. Não é que não existe um certo ou errado, existem características. Mas pensa só, aquele profissional que chega aqui na rede social e fala assim, você é gordo porque você tem atitudes de gordo, você não emagrece por sua causa, e etc, etc. Beleza, cara. Tudo bem, respeito isso. Mas imagina o paciente obeso que te procurou, confiou no seu trabalho e por algum motivo não conseguiu seguir o seu protocolo, não conseguiu seguir a dieta que você o orientou. E ele está prestes a marcar uma consulta de novo com você. E aí, será que isso vai atraí-lo de novo para o seu consultório, investir na sua consulta, ou vai afastá-lo? Obviamente, vai afastá-lo, ele vai ficar constrangido e ele vai procurar outro profissional. Então, por isso que a gente tem que pensar também na nossa postura aqui na rede social, que é o que você tinha falado no início, a questão da autoridade e a questão também de como que a gente acolhe nessa pessoa. Eu costumo dizer, Jorge, que assim, você vai, o que você transmite nas redes sociais, você vai atrair esse tipo de paciente. Perfeito. A partir do momento que você bate mais, você acha que você vai atrair um tipo de público difícil ou um tipo de público fácil? Beleza, perfeitamente. Entende? Então, isso é muito importante. A partir do momento que você transmite como você realmente é nas redes sociais, o paciente se identifica com você e aquele paciente também tranquilo. Se você é um paciente, se você é um, você transmite leveza, e você transmite acolhimento, humanização nas suas redes sociais, o cara vai falar, cara, esse é um médico que eu vou porque ele é bem tranquilo. Ele é um médico que não vai me julgar, ele é um médico que vai me acolher, eu vou poder realmente falar os meus problemas para ele e que ele não está ali para realmente dizer para mim que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou assado. Não é. A questão é justamente essa. É como você se porta nas redes sociais você também acaba atraindo um público que você também vai ter de acordo a como você está transmitindo as mensagens, né? Exatamente. Quer ver um tiro no pé que o paciente, que o médico faz? Eu tenho propriedade para falar isso porque eu mentoro médicos, eu ensino essas questões para médicos, para captar pacientes. O médico chega aqui na rede social e ele gosta de bater em cima do outro colega para validar o tratamento dele. Picareta, uma picaretagem que estão fazendo isso aqui e olha a picaretagem que fez aqui na minha cidade. Enfim, ele gosta de diminuir o outro colega por uma coisa que ele não concorda e para tentar se superar, para tentar elevar o seu tratamento. Beleza. Mas olha o problema que vai acontecer. Se ele faz isso, obviamente ele vai atrair pessoas pessoas que estão insatisfeitas com os seus respectivos tratamentos ou estavam fazendo aquele tratamento e estavam até gostando, mas peraí, eu não estava fazendo o tratamento correto, eu estava fazendo o tratamento de uma picareta. E aí ele atrai pessoas que pulam de médico em médico. E esse paciente, ele é um paciente bom ou é um paciente problema? Problema, justamente. PNL, Programação Neurolinguística. Aquele paciente que chega para você e fala, doutor Caio, eu vim aqui, cara, porque eu estava num colega aqui da cidade, num médico aqui da cidade, cara, odiei, odiei. E também eu já consultei com a doutora Maria também, cara, não gostei, não gostei. Ó, me passaram as coisas lá que não fez efeito. Cara, você acha que esse paciente, você vai dar resultado para aquele cara? Aí você vai falar que ele já fez, ele já fez terapia A, B, C, D, e agora que ele viu que você está falando que tudo isso é errado, me fala D, né? Exatamente. Então, é, me fala a fórmula X, né? Então, é um paciente que realmente, e você transmite, você vai gerar complexidade no seu consultório. Isso é básico, entendeu? Exatamente, cara. Nós atraímos, né, de acordo com a nossa linguagem, de acordo com a nossa postura, nós atraímos pessoas assim. Sim. Então, por exemplo, quer ver um erro também do colega? Até mesmo a inocência. Vamos lá, Caio, vamos ser realistas aqui. Você profissionalmente, você gostaria que a sua consulta fosse muito valorizada ou pouco valorizada? Bem, bem. Bem, você merece, concorda? Claro. Beleza. Vamos imaginar que você quer, né, que você se valorize em sua consulta e você vem até as redes sociais e fala assim, ó, pessoal, eu vou te dar cinco dicas para você emagrecer com alimentos baratos. Eu vou te dar cinco dicas para você economizar na sua dieta. Ótimo, cara. Beleza, concordo com você fazer esse post. Mas quem que você está atraindo? Pessoas que buscam, que querem economizar, que querem o preço, que não querem a qualidade, querem o preço. Aí, quando você atrair essas pessoas que elas, é, realmente, eu quero consultar com o Dr. Caio. Dr. Caio, quanto que é a sua consulta? Ah, é oitocentos, é mil reais. A pessoa cai para trás. Por quê? Ela é uma pessoa desqualificada. Sim. Então, como você não atraiu pessoas pelo seu valor? Ou seja, não tem nada a ver com classe social. Tenho certeza. Pela sua consulta ser valorizada. Você atende desde a classe A, também a classe D. Não tem problema. Só que, existem pessoas que têm você como prioridade. Eu já atendi pacientes, cara, de classe A, que tudo que você passa é caro. e existem pacientes da classe D, por exemplo, que às vezes ganham um salário, dois salários, que, cara, te adoram, que pagam com gosto a sua consulta e não tem nada a ver com questão financeira, tem a ver com prioridade que essa pessoa dá à saúde dela. Não são questões muito de preços, é questão de valor. Valor, cara, valor. É a questão do valor que você transmite, né, Jorge? Então, assim, os valores que você transmite no momento que o paciente entra em contato com a sua secretária, entra em contato com você, ele começa a entender como que funciona a nossa empresa, como que funciona, como que é a questão do contato, da humanização, de como que é pegar na mão, é perguntar como é que você está, é perguntar da família. Então, assim, você tem que gerar valores ao seu paciente. E realmente, aquilo que existe é esse diferencial, né? Quando a gente percebe que eu realmente no consultório consigo entender a dor do paciente e consigo realmente estar presente, eu acho que é uma coisa que eu percebo muito, assim, a questão de estar presente com o paciente. Você gera esse valor. Então, assim, é aquilo que você falou mesmo. Existem pacientes que não vão... E você não vai agradar todo mundo, né? Então, é uma questão que está tudo bem por isso. Eu sempre falo sobre isso, assim, mas você gerar o valor e o seu... Dar-se o seu valor que você merece é importante, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, é você trazer pessoas que é, tipo assim, pessoas qualificadas, né? Para o seu serviço, né? Que não são necessariamente as pessoas de alta... De alto poder aquisitivo. São pessoas que te valorizam pelo aquilo que você oferece, né? Existem pessoas... A gente tem que entender que o paciente, ele não tem a capacidade de falar, Nossa, o Dr. Caio é melhor que o Dr. Jorge porque ele tem uma técnica melhor, porque ele fez especialização em tal lugar. Ele não tem esse tato de avaliar tecnicamente o profissional. Ele consegue avaliar aquele profissional que o acolhe melhor. E ele consegue avaliar o profissional que sabe conversar com ele, o profissional que sabe responder às dúvidas dele, o profissional que sabe alinhar o tratamento para ele de acordo com a individualidade dele. Agora, aquele profissional que... Não, é só isso aqui que você tem que tomar, é só isso que você vai resolver. Não, peraí, paciente. Eu descobri que você tem um problema tal. Existem várias formas de resolver isso. Existe a forma A, a forma B e a forma C. Cada um com prós e contras. Deixa eu te explicar a cada uma para a gente entender juntos qual que seria o melhor tratamento para você. Cara, quando você fica nesse nível, você não tem como, não tem como te comparar. Não tem como falar, cara, que você não vale isso, porque você vai merecer. Isso é essa diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que o paciente paga, valor é aquilo que você entrega. Então, isso te deixa incomparável na sua região de atuação. Total, total. Isso aí é uma coisa que não se distingue. Isso é uma coisa que realmente tem que estar presente em toda pessoa, em todo médico que busca realmente um consultório com excelência. A gente vê esse ponto. É um ponto muito chave, né, Jorge? Se você não vê desde o início do contato, que eu sempre falo assim, é desde o início do contato do paciente até o final e pós consulta. consulta. Então, isso é muito importante. Você está dando a atenção que o paciente merece? Você está dando a devida escuta das queixas do paciente? Isso é muito importante, porque ele vem por um problema que, poxa, você gosta de atuar naquele problema? É aquele nicho de paciente. Será que o nicho que você está atendendo é um nicho que você gosta? Porque você tem que estar feliz com o que você faz. Então, você transmite isso. Então, a partir de você estar feliz com o que você faz, que você ama realmente a medicina e você ama aquilo que você está atuando, você vai passar uma energia positiva para aquele paciente. Do contrário, você está se bloqueando e bloqueando também para o paciente. E ele sabe disso. Esse paciente sabe muito disso. É. Um exemplo muito interessante que eu gosto de dar, vamos lá, emagrecimento. Cara, começou nessa área, a maior demanda vai ser emagrecimento, não é verdade? Sim. Quantos profissionais médicos ou não médicos tem na sua cidade que tratam emagrecimento? Ah, bastante. Bastante. E até mesmo não profissionais, né? Que vão atuar. Sim. Então, se existe, vamos colocar aí, se existe milhares de profissionais, se eu, profissional por profissional, ninguém me encantou, ninguém fez relacionamento comigo, qual que vai ser o diferencial para eu escolher? É o preço. Eu vou no mais barato. Sim. Então, é normal, cara, se o profissional médico, ele não se entende também como empresa, né? Porque a empresa tem que também pensar nessa questão do relacionamento, o médico, ele tem que entender muito mais da questão técnica da coisa, né? Saber tratar o paciente, saber diagnosticar é obrigação. mas essas questões que vão além da questão técnica, gestão, empreendedorismo, relacionamento, né? Isso, cara, que vai fazer diferença no seu consultório. E, Jorge, é aquela questão assim, né? Conhecimentos todos todos nós temos, né? Temos. A partir do momento que você pensa assim, poxa, o conhecimento eu tenho, o colega tem, mas é aquela questão do que você está passando, o que você está entregando. Nem todo mundo entrega de uma forma excepcional, né? Nem todo mundo entrega de uma forma magistral. Isso é o diferencial de quem está no topo e quem não consegue alavancar, e quem não consegue ficar estagnado, né? É, e você também destravar que você não vai agradar todo mundo. É impossível. Nem Jesus Cristo agradou, né? Então, assim, só que você tem que ter aquela consciência tranquila de que você fez a melhor, o melhor tratamento, o melhor acolhimento para aquele paciente naquele momento. Total, total. Você, é aquela questão, você entregou tudo o que você poderia entregar para o paciente de forma excelente. Agora, eu vejo, a gente percebe muito, né, Jorge, assim, por exemplo, a gente está falando de obesidade. Quando eu penso muito em obesidade, você já percebeu que na questão, é uma das doenças mais complexas que eu percebo. Exatamente. Sabe por quê? Porque eu analiso assim, é uma doença que depende muito, muito, muito do paciente e não tanto do médico. No quesito D, se você não faz o que realmente é orientado, o que realmente é prescrito, você não tem resultados. É diferente, por exemplo, de um paciente com problemas de tireoide, você não acha? Com certeza. Você realmente vai dar um hormônio, ele vai regular a parte hormonal, ele não vai sentir nada. Exatamente. Existe uma porcentagem de entrega, uma porcentagem de responsabilidades muito diferente. E o paciente tem que entender isso, né? Exatamente. O médico tem que entender que às vezes, e isso foi no começo da minha carreira, eu me frustrei com isso. eu sentia, pô, eu tô entregando tudo, eu tô aprendendo, eu sei o conhecimento, por que o paciente não tem resultado, e por que ele não, por que ele não dá certo, e você, e a pessoa, quando você realmente começa na carreira, você vê, pô, o cara não teve resultado, pô, não perdeu uma grama, aí você pensa, pô, caraca, o que eu fiz ali? O que eu fiz? Eu errei. você sente uma sensação de que você errou, mas não, aí conforme você realmente vai aprendendo, você vai maturando, no consultório, você vai tendo conhecimentos, você percebe que realmente você entregou tudo. Você entregou tudo que você tinha pra entregar, e não dependeu de você, sim do paciente. Será que ele realmente fez 100%? Às vezes não, né? É, tem tratamentos que o sucesso, ele é compartilhado. Tem outros que não, cara, se você precisar tirar um tumor meu aqui, do intestino, vai depender muito da sua técnica também. Justamente, justamente. Então, eu tô entregue. Então, assim, nós temos que ter muita essa clareza, né? E também, o contrário também é válido. Se você faz um procedimento em mim, eu percebo, cara, que o paciente, quando bem instruído, e por isso que é muito importante, cara, aquela história do combinado não sai caro. eu propus um tratamento pra você que eu vou ter que te operar, por exemplo. Sei lá, vou precisar fazer uma cirurgia em você. Ótimo. Caio, o negócio é o seguinte, pesando aqui na balança, eu fazer essa cirurgia vai tender mais para os prós do que para os contras. Beleza. Mas você entende que todo o processo cirúrgico pode ter complicações. a gente vai tentar evitar, mas são mínimas. Pode acontecer isso, uma infecção, pode acontecer uma inflamação, e etc, etc. O que eu já percebi? O paciente, ele entende, ele entende isso. Porque você já deixou claro. O que ele não entende é a sua falta de assistência. Tem problemas, cara, qualquer coisa tem problemas, né? Você, às vezes, fica chateado aí que, sei lá, sua internet caiu, mas, de repente, você liga lá, a pessoa demonstra, né? É proatividade na resolução do seu problema. Não é isso que vai fazer com que você cancele a sua assinatura. Vamos, convenhamos. Sim. Agora, o problema aconteceu, você não teve uma resposta, o problema aconteceu recorrente, te destrataram, aí é outra história. Sim. Sim. Não houve nenhuma resolução, não houve uma escuta, né, Jorge? Muitas vezes... Uma escuta. Exatamente. Exatamente. Então, assim, nós temos que pensar tudo isso. Por isso que eu falo. Eu costumo explicar uma coisa pros colegas que é o seguinte. O mais fácil, Caio, é a consulta. Digamos assim, é o intra-venda, né? Você fazer a venda ali com o paciente. Você trouxe ele pra consultório, você atende ele. Por quê? Porque você é técnico. Você estudou pra isso. você vai saber diagnosticar e vai saber tratar. Numa média complexidade, é a captação. Você trazer pro seu consultório. Agora, o que que tem uma grande complexidade? O pós. O pós. É aí que, aí que os colegas talvez não focam. Porque o cara tá muito focado ali na venda. E digamos que é o mais fácil. É o que você estudou, é o que você treinou. Sim. Não, com certeza. Eu sempre falo, né? Eu sempre acordo com os meus pacientes e o acordo é muito importante. No sentido assim, ó, você vai fazer isso, isso e isso e eu quero, às vezes eu até mando já direto na mensagem pra eles, feedback, eu quero saber de você, eu quero xeretar a sua vida, eu quero saber como é que você tá, eu quero saber como é que você tá respondendo. Isso é importante, porque não é simplesmente fazer uma prescrição num papel, né? Existe uma complexidade pós-consulta e um acompanhamento, né? A gente não vende somente uma consulta, né, a gente vende um acompanhamento, né? Exatamente, cara. É um casamento, né? É. É um casamento. E quando a gente fala do tratamento, a gente tá falando de quê aqui? De doenças crônicas, né? Então, as doenças crônicas vão ter oscilações, vão ter altos e baixos, vão ter recidivas, vão ter adesões, às vezes, o paciente exce o tratamento, mas ele não pode desistir. São coisas que são crônicas. É. E esses dias também, eu tava até vendo um stories de um amigo nosso em comum, o doutor Guilherme Klein. Ah, o Klein, aham. Ele tava falando sobre o médico ser para raio de problemas. E é, cara. E é. O médico, ele... Porque, assim, nós temos nossos problemas pessoais, convenhamos, né? Todos nós. Todos nós. Nossos problemas pessoais, funcionais, tem dia que a gente não acordou bem. Só que o paciente, cara, nós temos que entender que ele confia tanto na gente, cara, tanto na gente, que vale a pena a gente se dedicar a esse paciente. Porque, às vezes, cara, ele não tá ali pra resolver o problema, ele tá ali pra ser escutado. Uhum. Ele só quer que você escuta o problema dele. Total. Ele não tá ali pra você dar uma resolução pra ele. Ele só quer só quer desabafar. Ele quer atenção. Ele quer uma certa atenção, né? Ele quer uma atenção de uma pessoa que realmente possa dar esse amparo, né? Ele quer um amparo, né? Se a gente analisa assim, ele quer um amparo, ele quer uma escuta, ele quer, às vezes, desabafar a dor do paciente. Então, é isso que a gente precisa como médico. Exatamente, cara. Tem aqueles estudos, né, Jorge? Que mostram, assim, qual que é a... Eu até esqueci. Os segundos, não são nem minutos. Quantos segundos o paciente começa a falar sobre a queixa e o médico interrompe? São segundos, cara. Isso. Cara, e é surreal. Como que a gente para pensar nisso, né? Poxa, o paciente mal começou a falar sobre as dores, sobre as queixas, o paciente, pá, já começa a interromper. Não, deixa ele falar, cara. Deixa ele falar. Deixa conversar, deixa soltar medo. Eu sempre pergunto, eu sempre falo para os meus pacientes, assim, sabe? Eu deixo falar depois que eu vou começar a organizar o que ele falou. Então, a gente vai estruturar aquilo que ele falou. Então, deixa falar. As pessoas, quando elas interrompem, você também interrompe uma linha de raciocínio dele, ele pode se perder nisso. Ele pode se perder nas próprias queixas que ele veio. Então, às vezes, ele queria falar disso, daquilo, não sei o quê. você interrompeu, ele já esqueceu. Porque você já está falando de um outro tema. Exatamente. Exatamente. Porque o médico que... Tem médicos que eles querem, ó, rapidez, cara. Um atrás do outro. Mas ali, cara, às vezes, ele vai te soltar tanta coisa importante que vai ser importante para o seu raciocínio clínico. Não, e a questão da resolutividade. Você tem que ser resolutivo, você precisa de tempo. Para você resolver os problemas, você precisa de tempo. Então, a questão, quanto menos tempo, menos você conhece o seu paciente e menos você consegue realmente tratá-lo. Então, isso é um ponto que eu toco muito. E sem contar que, cara, a confiança, ela exerce um papel, assim, fundamental no tratamento do paciente. se ele confia em você, Caio, cara, não é que a gente vai fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, mas você pode dar uma pila de farinha, que é um efeito placebo. Ele vai melhorar. Sim, sim. Ele vai melhorar. Ele vai relatar na próxima consulta, no retorno dele, cara, que você acertou no tratamento dele, de tanto que ele confia. E o contrário também é válido, o efeito nocebo. Você pode passar o melhor tratamento possível. se ele não confia em você, ele não melhora. Não melhora, não melhora. E aí, existe um público, assim, né, Jorge? Existe um público com uma certa resistência. Eu sempre falo assim, é uma resistência à médica, né? A gente pode passar o remédio que for, a melhor medicação, e não faz efeito. Não tem efeito. Exatamente. E, Caio, assim, foi maravilhoso trocar essa ideia com você, né? Poxa, um cara que eu respeito muito. Além da amizade que nós temos aí, a gente está sempre aí à disposição para poder ajudá-lo aí na sua carreira também. E, como último recado aí, cara, aquele médico que ele quer começar na área esportiva, ele quer entender mais sobre hormônio, qual dica que você daria, cara, para esse cara voar na carreira profissional, decolar na carreira profissional dele? cara, eu costumo sempre falar assim, sabe, Jorge, a gente tem que buscar informações nos expertos da área, né? Então, eu sempre falo assim, cara, de nada vale a gente buscar hoje em dia, tanto que a gente até conversou sobre a questão das faculdades, né? Estão tendo essa linha, né? Eu vi aquele áudio do grupo, o seu, que você falou, que os expertos de cada área, os expertos de cada área estão sendo recrutados para falar do tema associado. Então, é isso que a gente tem que buscar. Se você está entrando nessa área de linha esportiva, de linha de performance, vai em quem realmente entende, vai em quem realmente tem conhecimento, né? E não faça assim, ah, cursos abrangentes de uma forma generalizada. Eu acho que isso, eu falo por experiência própria, já fiz vários tipos de cursos assim, e realmente assim, não me aportaram tanto quanto quando eu comecei a realmente pensar em quem realmente entende linhas tênues da expertise. Então, quando a gente começa a funilar o seu conhecimento, você realmente consegue se capacitar bem melhor, bem melhor mesmo. Então, isso é bem importante, né? E o curso que você faz, assim, inteligência anabólica, ele está aí para isso, para você realmente sair de um básico, muitas vezes tem pessoas que saem de básicos, assim, não foi o meu caso, mas você também chega no mais profundo, você chega no mais profundo do conhecimento, então é bem interessante. Ele é um curso bem abrangente para uma linha de pessoas desde o leigo até o realmente o que quer ser dominante do assunto, né? Isso é bem legal. Não, é, e até para fechar, é muito comum, né, cara, que o médico, não só o médico, né, vamos dizer assim, profissionais, profissionais, nós somos apaixonados pelo conhecimento, né? Então, é muito comum que o profissional, ele compre vários cursos, né, cara? Ele compre vários cursos. Sim. E tem até uma expressão japonesa que é chamada tsundoku, que é o hábito de comprar vários livros e não ler, né? Enche a instante. É a mesma coisa hoje que está acontecendo com o curso, né? Às vezes a pessoa tem vários métodos e métodos todos validados, porém com visões diferentes, só que ela compra tanto, ela gasta tanto e não aplica nenhum. E ela fica naquele mesmo, naquele mesmo patamar. Então, é muito importante também que o colega médico, ele siga uma linha, né? Ele siga uma linha, lógico que é importante pegar visões diferentes, mas que ele tenha uma linha traçada, né? Para que ele crie estratégias para chegar onde ele quer, né? Que é o seu objetivo profissional. Sim, com certeza. Eu acho que é isso, é a gente nichar tanto o seu público quanto até mesmo o seu conhecimento, né? Você nicha o seu tipo de conhecimento, isso é muito importante. Para você realmente se capacitar e você não ficar à mercê em tantas informações daquela questão. Hoje em dia, a internet está aí, né, Jorge? Para ser uma bomba de informação e você fica realmente perdido. Você tem que usar a seu favor. Ou você pode decolar com a internet ou você pode dar um tiro no pé porque é informação demais, cara, de poluir. Sim, sim. De poluir. E também com as fake news, né, que vem surgindo cada vez mais, enfim. Então, eu gostei muito, cara, de poder te ouvir, né, e a gente poder contribuir aí com os colegas, né, que querem atuar nessa área esportiva. Sim. Agradeço muito a sua disponibilidade para poder com o seu conhecimento aí. Você é um cara que eu respeito muito. Também. E do que você precisar, conte comigo aí para poder te auxiliar no que for. Obrigadão, cara, pelo convite aí. Agradeço o público e fico muito honrado com o nosso convite e esse bate-papo. Beleza. E eu quero fazer um convite aí para os colegas médicos que querem atuar nessa área esportiva que na semana que vem começamos o workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento 100% online, 100% gratuito que acontece entre os dias 30 de maio a 5 de junho, onde através de algumas aulas eu vou ensinar o caminho, a rota para que você consiga fazer igual o Caio está vivendo, exclusivamente de atendimentos particulares nessa área esportiva, seja dentro da endocrinologia ou da medicina esportiva ou da nutrologia, que você consiga aí decolar na sua carreira profissional vivendo de particular. Então, o link está na minha bio, você colega médico se inscreva lá ou se você é estudante de medicina se inscreva gratuitamente para você participar dessa semana. Caio, muito obrigado pela disponibilidade e eu tenho certeza que ajudou vários colegas aí. Legal, Jorge. Grande abraço, boa noite aí para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.